7 bilhões de pessoas no mundo, 7 bilhões de histórias e entre elas, a sua, uma história singular, exclusiva, uma história de quem deseja algo mais, de quem quer trilhar um caminho só seu, uma história incomparável, ímpar, de quem busca algo novo e excepcional. Se inscreva no canal e ative o sininho. Viva no coração do Batel, uma experiência sem igual. One Batel, único, assim como você. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.